Olá, amigos! Feliz domingo a todos! Hoje eu quero te convidar a rezar comigo a oração de Santa Gertrudes. Gente, Nosso Senhor disse a Santa Gertrudes, a grande, que esta oração libertaria mil almas do purgatório cada vez que a mesma oração fosse rezada. Vamos rezar comigo? É bem rapidinho. Gente, eu vou colocar a oração aqui na descrição, tá? Pra você estar acompanhando. Oração de Santa Gertrudes. Eterno Pai, ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas conservadoras que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores da Igreja Católica, pelos da minha casa e meus vizinhos, e por todos aqueles que vão partir para a eternidade nos próximos 30 dias, que tenham a graça de uma contrição salvadora. Amém. Amigos, e eu deixo aí a dica, né? Novembro está chegando, vamos rezar esta oração, né? Uma vez por dia, pelo menos, né? O bom seria rezarmos todos os dias, mas, se você não pode, pelo menos agora, no mês de novembro, né? Que é o mês das almas, né? E o Senhor prometeu, né? Vamos reforçar aqui, olha. Nosso Senhor prometeu a Santa Gertrudes, né? Que esta oração libertaria mil almas do purgatório. Olha que maravilha, né? Que lindo. Vamos rezar comigo, então? Vamos compartilhar, vamos divulgar. Um abraço, salve Maria Santíssima e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.